Fala pessoal, beleza? Aqui é o canal Zumbi do Ubuntu e hoje eu vou fazer para vocês um unboxing da minha nova Orange Pie que chegou, como vocês podem estar vendo aqui ó, é Orange Pi 2G Yacht, certo? Internet of Things. Vou abrir para vocês aqui ó, ver na caixinha e eu também comprei algo que eu queria mostrar para vocês também, que eu achei bem interessante, certo? Então eu vou abrir aqui para vocês verem, certo? Milacradinho certinho, vou abrir aqui uma tesoura, estamos abrindo isso aqui e temos aqui a nossa Orange Pi 2G Yacht, o Internet of Things para as pessoas que tem uma ideia, vocês podem ver ela é bem pequenininha mesmo, como podem notarem aí, ela é um processador AM Cortex A5, 32 bits, certo? Aqui vocês vão ver que está escrito ó, RDA 8810PL, como vocês podem ver, ela vai vir uma porta USB, um reset, um no caso aqui eu acho que isso daqui é um mic, é uma entrada P2, tem uma entrada micro USB, acho que é onde alimenta ela, temos Wi-Fi com dois amplificadores, dois amplificadores, eu acho que aqui deve ser Wi-Fi, certo? Que ele está com um dissipador de alumínio e temos o nosso central de micro SD, eu tenho duas entradas, ele tem tanto aqui de um lado e aqui do outro, certo? A diferença desse daqui é que ele não tem uma, na verdade ele é feito mais para programar mesmo assim, ele não tem umas entradas tipo, ele não tem um processador tão rápido quanto os outros, certo? É uma questão mais para quem mexe com internet das coisas, eu na verdade estou me formando aí em questão de quesito de programação, então assim, eu estou futuramente tentando mexer com algo do tipo, então é, de acordo com o que eu vou desenvolvendo eu vou mostrando para vocês também. É, agora eu vou mostrar para vocês aqui uma outra coisa que eu pedi junto. Olha, veio aqui, amarradinho, certo? E aqui está a nossa sacada, certo? Vem um flat, um cabo flat, que eu acredito que seja para colocar aqui, certo? É uma entrada e aqui ele tem algo com força no celular, certo? Mas ele não é, no caso eu estou achando que é um display com celular, tem a touch e tal, não é, ele não é. Na verdade vocês podem ver que ele é da OrigiPi, como está escrito aqui, OrigiPi e na verdade ele é como se fosse um dispositivo mesmo para ter acesso. Ele também é touch screen, ele vai simular a tela aqui, ok? Então você vai lá, coloca a sua imagem OrigiPi aqui, deixa eu só colocar aqui um minuto. Então, deixa eu só colocar esse cabo aqui. Ó, vocês podem ver, coloca o seu cabo flat aqui e conecta na sua... Coloca lá na sua OrigiPi, certo? E é isso aí, aí você vai ter... Ó, vocês podem ver que ele vai como se fosse um simular um celular. Aí você pode mexer e tal, desenvolver um projeto. É, futuramente eu vou fazer uns vídeos aí. Galera, eu sei que vocês estão me cobrando bastante para eu fazer vídeos, etc. É porque eu estou meio complicadão mesmo, mas eu vou lançar uns vídeos para vocês aí durante a semana, que eu já fiz. E a gente vai... A gente se vê aí, até a próxima! Valeu! E aí, só para... Antes que eu esqueça, não... Eu vou fazer um vídeo aqui explicando para vocês como foi o funcionamento desse dispositivo, mas eu vou deixar para o próximo vídeo para a gente explicar certinho, certo? A gente se vê, até a próxima! Falou! Tchau, tchau!